Coronavírus, suspeita de infecção é descartada após paciente ser diagnosticado com H1N1 no Rio Grande do Sul. Médicos transferem paciente com suspeita de estar com coronavírus no Hospital Rainha Elizabeth, em Hong Kong, na China no dia 22. A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul descartou, na manhã de hoje, a suspeita de coronavírus em um paciente de São Leopoldo. Em nota, o órgão afirma que os exames realizados apontaram a presença do vírus influenza H1N1. É o segundo caso de suspeita de coronavírus no Brasil descartado pelas autoridades nesta manhã. A Secretaria de Saúde do Paraná também afastou a possibilidade de que um dos pacientes tivesse sido infectado. Paciente de São Leopoldo, um homem de 40 anos, procurou atendimento na unidade de pronto atendimento, UPA, da cidade, na região metropolitana de Porto Alegre, após ter retornado da China com quadro de febre. Ele permaneceu em isolamento e realizou exames para obter um diagnóstico. Segundo a Prefeitura de São Leopoldo, um segundo caso de suspeita na cidade, de um homem que teve contato com o paciente, também segue em avaliação. Em nota, a administração afirma que ele apresentou melhora e também receberá tratamento para H1N1. Outro caso que continua sob suspeita é em Minas Gerais. Trata-se de uma mulher que visitou a China e também segue em tratamento isolado. Exame realizado pelo Laboratório Central do Estado, Lassen, diagnosticou a presença do vírus influenza H1N1, gripe, no paciente que procurou atendimento médico na rede de saúde de São Leopoldo por suspeita de coronavírus, descartando assim a presença do novo vírus. A Prefeitura de São Leopoldo informa que com relação ao paciente internado na UPA Charlau, com suspeita de coronavírus, o diagnóstico é de gripe H1N1, a partir das amostras de material coletado na terça-feira, 28 de janeiro, enviado ao Laboratório Central do Estado, Lassen. Os resultados informados, na quarta-feira, 29, diagnosticaram o quadro como gripe H1N1. A partir do resultado, o paciente será medicado para o devido tratamento, que é realizado com Tamiflu. O segundo caso suspeito, de um amigo que teve contato com o primeiro, e apresentou o quadro febril na noite de terça, também apresentou melhora, e não apresentou nenhuma alteração nos exames laboratoriais, haja visto que a suspeita se devia pelo contato com o primeiro paciente oriundo da China, também receberá medicamento para gripe H1N1. A Prefeitura de São Leopoldo, através da Secretaria Municipal de Saúde, mantém-se alerta, com todo cuidado à saúde da população, e aguarda a manifestação do governo do Estado, haja visto que outras cidades da região também apresentam casos suspeitos. 22 de janeiro de 2020 Médicos transferem paciente com suspeita de estar com coronavírus no Hospital Rainha Elizabeth, em Hong Kong. 22 de janeiro de 2020 Paciente com suspeita de estar infectado com coronavírus internado no Hospital Precio F. Wallace, em Hong Kong. 22 de janeiro de 2020 Funcionário de cassino em Macau Médio temperatura de uma mulher antes de sua entrada no prédio. 24 de janeiro de 2020 Desde o dia 23, passageiros que desembarcaram no aeroporto de Guarulhos, SP, vindos da China relataram ter recebido um documento em português, espanhol e chinês sobre sintomas do coronavírus e uma série de orientações. 25 de janeiro de 2020 O médico chinês ou que Hong lidera a equipe que atua na prevenção e tentativa de controle da epidemia do coronavírus na China. 24 de janeiro de 2020 Médicos atendem paciente infectado pelo coronavírus no Hospital Zongnau, em Wuhan, epicentro do surto de coronavírus, na China. 28 de janeiro de 2020 Uma equipe composta por 142 médicos de Xinjiang partiu para Wuhan para ajudar no combate ao coronavírus. 28 de janeiro de 2020 Membros da segurança usam máscaras dentro da estação de trem de alta velocidade que conecta Hong Kong à China continental. 28 de janeiro de 2020 A chefe do executivo de Hong Kong Kerry Lam usa máscara diante de surto de coronavírus em coletiva de imprensa. 28 de janeiro de 2020 Trabalhador desinfecta instalações públicas em uma comunidade no distrito de Nanshang, província de Jiangxi, China. 28 de janeiro de 2020 A equipe médica embarca rumo a Wuhan, para auxiliar no atendimento dos pacientes infectados com o coronavírus. Fonte da notícia Noticias.com.br Obrigado por assistir e ouvir as notícias sobre os casos Se gostou se inscreva e compartilhe com os amigos e nas redes sociais com o assunto saúde.